Música Estamos aqui no Colégio Santa Catarina e Novo Hamburgo para a primeira edição do Nisinos Experience Música E o tema dessa edição é racismo Música Bom, na minha opinião foi um debate muito interessante porque as pessoas puderam debater as suas ideias Eu achei que conseguiu abrir a mente das pessoas contra o racismo E depois a gente pôde fazer um somzinho pra galera Música Música